O primeiro, vindo da 19ª legislatura, solicito a leitura da ata da reunião, da última reunião. Pela ordem, presidente, pedi a dispensa da leitura da ata. Havendo consenso, vamos então dar por lida a ata e aprovada da última reunião. Vamos então agora à pauta que já entregue a vossas excelências. Eu quero ressaltar que nós temos um item 4, que é o projeto de lei 727 do Dersa, do governador. Não sei se estão... Se a pauta tem o item 4, e se tem 48 itens... Item 4, o item 4 é o Dersa, e 48 itens... Não, é porque nós incluímos o item 4, que é um projeto de urgência, do governador, do Dersa. Senhor presidente, para a ordem, poderia propor a inversão de que ele fosse o item 1º, já que tem essa modificação? Não, mas nós temos outros também, a gente vota tranquilo. Não há problema, doutor. Vamos então à nossa ordem do dia. Algum deputado quer solicitar alguma... Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Gilmacy. Eu sou a vossa excelência, está falando de solicitação de vistas. Isto. Então eu vou iniciar aqui, se o senhor me permite. Em vossa excelência, a palavra. Então é o item 10, 11. 10, 11. 17. 17. Perdão, perdão, desculpa, presidente, desculpa. 17, retira que não é. Item 22. 22. 26. 26. 32. 32. 35. 35. 42. 42. 46 e 47. 46 e 47. Pela ordem, presidente. Deputado Adalberto, com a palavra. O senhor de pere vista do item 13. Item 13. 17. 17. 24. 24. E 33. E 33. Obrigado. Mais algum senhor ou senhora queira. Pela ordem. Deputado Reni. Eu queria o 18. 18. 24. 24. 25. 25. E 39. E 39. Mais alguém? Vamos, então, ao item 1. Projeto de lei 64-2017, tramitação urgência do deputado Rita Passos, que dá a denominação de professora Maria Luíza Marques Brandão à Escola Estadual Coronel Raul. Senhor presidente, só uma questão aqui, me perdoa, o novo deputado Adalberto Freitas e o novo deputado Janaina da bancada do PSL. É uma questão de ordem também, presidente, que o novo deputado pediu vistas de item. Não consta aqui o nome dele na listagem de membro dessa comissão. Ele está substituindo. Tem a substituição do documento. Só para constar, para ficar tranquilo. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, no nome do deputado Adamares. Para pedir vistas do 27 e 29. Itens 27 e 29 concedidos. Vamos, então, ao item 1, projeto de lei 64-2017, da deputada Rita Passos, da denominação professora Maria Luíza Marques Brandão à Escola Estadual Coronel Raul Humaitá, Vila Nova, na capital. Deputado Reni Ozi Kukie, favorável ao projeto e contrário ao veto. Em discussão, em votação, o senhor deputado estiver de acordo. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Janaina. Será que o deputado Reni poderia fazer um breve resumo do motivo do veto e do porquê ele ser contrário ao veto? Sim. Deputado Reni, com a palavra. O veto do governo. Bom, na verdade, eu considerei que é uma competência do Legislativo. Pelo artigo 24, eu posso ler aqui a questão do mérito, se se deve ou não mudar. Eu acho que não cabe aqui a CCJ, mas, constitucionalmente, eu entendi que isso daqui está correto. Então, eu sou favorável. Agora, a discussão do mérito, eu deixarei isso para outra esfera. O que é, deputado Janaina? Pela ordem, presidente. Deputado Adamares. Para pedir vista conjunta do 13. Item 13. Em discussão, em votação, os senhores deputados estiveram de acordo com o início com o 50 aprovado. Item 2. Projeto de lei 704-2017, tramitação urgência. Deputado Petro Bias. Da denominação de prefeito Luiz Antônio Melgui Tinó, ao trevo localizado no quilômetro 442 da rodovia Marechal Rondon, em Lins. Deputado Tenente de Nascimento, favorável projeto e contrário ao veto. Em discussão, em votação, os senhores deputados vieram de acordo com o início com o 50 aprovado. Item 3. Projeto de lei 19 de 2019, tramitação urgência. Deputado Fernando Cury. Denomina professor Esmeralda Basos Casari, a escola estadual professor Jefferson Soares de Souza, em Júlio Mirim. Deputado Tenente de Nascimento, foi favorável ao projeto e contrário ao veto. Em discussão, em votação, os senhores deputados vieram de acordo com o início com o 50 aprovado. Item 4. Pela ordem, presidente, se eu me permitir, senhores deputados, o item 4, que é um relatório desse deputado, nós apresentamos o nosso relatório favorável com a emenda A. Só que, analisando melhor, nós percebemos que havia necessidade, estamos acatando aqui uma emenda, a emenda B, no caso, que é, nós estamos acatando aqui três incisos do artigo primeiro, que nós estamos acrescentando. E, está fora do relatório, nós estamos acrescentando agora, porque achamos de extrema necessidade e importantíssimo para esse projeto. Passamos para a vossa excelência para dar uma analisada, para que a gente possa... Continuamos favoráveis ao projeto, só apenas acrescentando esses três incisos ao artigo primeiro, que é fundamental para esse projeto, para melhorar esse projeto e, enfim... É favorável a uma emenda, é isso? Pela ordem, presidente. Pela ordem, a vossa excelência está com a palavra. Presidente, eu queria levantar uma questão que é o pedido de retirada desse projeto da Dersa por hoje, porque ele não está cumprindo o artigo 46 do Regimento Interno da Casa. O artigo 46 diz que, em recinto designado pela mesa, serão afixados com antecedência de 24 horas para avisos sobre dia, local, hora da reunião da comissão, com a indicação das proposições. Esse projeto não estava nas proposições, na pauta dessa comissão, foi incluído hoje... Estava? Foi incluído, eu recebi e-mail hoje, 3h45 da manhã. Deputado, o... 3h45 da tarde, desculpe. Foi encaminhado no período, conforme manda a legislação, 24 horas antes, e, acima de tudo, está dentro do... Deputado, posso, presidente, posso falar uma coisa? Nós estamos falando, eu sei que é 24 horas, eu estou aqui com a prova do horário que eu recebi. 3h45 da tarde, o e-mail encaminhado. Me parece que 14h de 3h45 não cumpriu 24 horas. Se a vossa excelência quiser fazer, atropelhe o regimento e faça, mas aqui não cumpriu. Ok. Eu volto a insistir que cumpriu o regimento. Como é que cumpriu, então, deputado? Com 3h45 não cumpriu 24 horas. Onde está cumprido? Um momento, deputado. No capítulo 5º da urgência. Artigo 225. A urgência dispensa as exigências regimentais, salva o número legal e parecer, para que determinada proposição seja considerada. Então, acho que está respondido. É o artigo 46 do regimento, presidente? Já foi alterado, deputado. Alterado por quem? O artigo foi alterado e o atual, o artigo 225, dispensa essa exigência de vossa excelência. Eu insisto, presidente. Para mim, está descumprido o regimento interno da casa. A presidência toma a atitude que quiser, mas para mim é isso aqui. Ok. Então, vamos lá à votação. Em discussão. Pela hora de ser presente, eu ainda estava tentando entender a alteração do Gimassi, que ele trouxe agora para a nossa ciência. Eu gostaria de entender que você se torna favorável a uma emenda a isso, o que muda? Acrescentando a emenda A, esses três incisos, ao artigo 1º do projeto. Nós continuamos favoráveis ao projeto e acrescentando. É onde é que está? Em discussão. Em votação. Pela hora de ser presente, eu queria pedir só um segundo para conseguir a alteração que ele acabou de apresentar. Ok. Acertar as contas primeiro. Não, o cara vai falar, não vou pagar mais. Foi extinto. Vou deixar de receber porque foi extinto. Resumindo bem a gente falando. Pela ordem, presidente. Deputado Emílio, com a palavra. É solicitar que, já que não foi 24 horas, pelo menos o relator lesse o parecer. Foi, foram 24 horas, deputado. Então, estou pedindo que ele leia o parecer, presidente. Já que eu insisto que não... Nós estamos dando a fase de votação. Deputado, deputado Gilmarci. Completo. Não tem problema. Está no processo de votação. Desculpe, Emílio, mas eu tenho muito respeito por você. Mas já estamos votando. Presidente, nós estamos votando o quê? O que está escrito aí? Não vai discutir. Não, não. Já coloquei a questão da discussão. E coloquei em votação. Quando eu fiz a questão de ordem, a sessão estava parada, o senhor estava aguardando? Não, mas depois que eu terminei a fala, não houve contestação e nós já colocamos em votação. Agora é sim ou não? Pela ordem, senhor presidente. Tem substitutivo a esse projeto, é correto? Sim. Não, ele acrescentou a emenda. Não, substitutivo. Não, não é... Não tem substitutivo. Do Campos e da Bebel. Presidente, tem que ter prosseguimento ao processo de votação. Só acho que é uma divergência, uma discordância, eu acho que está tudo bem, só queria entender. Tem dois substitutivos ou não? Não. 19 emendas. Quais são as emendas, presidente? Trata do quê? Por que não se lê a emenda? Deputado, essa parte da discussão já aconteceu. Agora nós estamos em votação. E vou colocar em votação. Pela ordem, não precisa se alterar, presidente. Eu não estou alterado. Não estou alterado. Você chegou, deputado, o senhor chegou atrasado. E daí? É atrasado. Eu tenho direito a menos que alguém? Não, não tenho direito, mas já estávamos em... a sessão já estava em curso. Não esse projeto. Esse projeto o senhor está colocando em votação agora. Agora quer aprovar com emendas que nem se dá o conhecimento. Deputado Gilmarci, o senhor quer... Se não tem discussão, presidente, é hora de colocar em votação. Não, vamos tentar buscar uma... o senhor lê ou faz a explicação das suas emendas, se não forem... As emendas, isso é o Emílio. Ok, Emílio. Um minuto, por favor. Nós estamos aqui acatando, Emílio, a emenda A, que no nosso parecer não está, mas colocamos agora, porque entendemos que isso é de extrema importância e essa emenda vai mudar muito o nosso projeto. Então, a emenda A, ela acrescenta os seguintes parágrafos ao artigo 1º do projeto de lei. Emenda A, o inciso 1. A extinção somente ocorrerá após o adiplamento das obrigações do passivo contingente da companhia, decorrente de ações judiciais de responsabilidade exclusiva. Esse inciso 1 do artigo... O inciso 1 do artigo 1. O outro que nós estamos pedindo. Fica autorizada a companhia, a fim de cumprir as obrigações descritas no parágrafo acima, realizar alienações dos bens e utilizar dos créditos existentes de sua titularidade, promover dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo. E o terceiro inciso diz o seguinte. Fica autorizado o Poder Executivo a alocar receita do orçamento do Estado com o intuito de cumprir o disposto acima. Então, são esses três incisos que nós estamos colocando no artigo 1º. Muito bem, agradeço a atenção de V. Exª. Sempre à disposição. V. Osasquense. Em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo com a emenda como se encontra, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem do nome do deputado Emílio. Para registrar meu voto como contrário. Voto contrário do deputado Emílio. Pela ordem do senhor presidente. Deputada Marina Elu. Eu gostaria de registrar o voto favorável às emendas de 14, 15, 16, 17, 18, 19... Não, desculpa. 14, 19, 17, 18, 20, 21 e 22. Ok. Registrado. Vamos ao item 5. Projeto de resolução 16 de 2019, deputado Campos Machado. Institui o prêmio Newton Fernandes. Deputado Roque Barbieri, relator favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo com a emenda como se encontra, aprovado. Item 6. Projeto de lei 329-2011, juntado ao projeto de lei 127-2016. Deputado Roberto Moraes. Dá a denominação de Denner Francisco de Lima ao comando de policiamento do interior 9. Em Piracicaba. A deputada Marta Costa relatou, propondo redação final. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que estiverem de acordo com a emenda como se encontra, aprovado. Item 7. Projeto de lei 113-2019. O deputado Aiza Pena cria o dossiê Mulher Paulista. Deputada Mariana... Pela ordem, senhor presidente. Ainda posso pedir vista? Pode. Gostaria de pedir desse item, do item 7. Item 7. Pedida é concedida. Item 8. Projeto de lei 123-2019. Deputado Carlos Janazzi. Veda a desvinculação dos hospitais universitários do Centro de Saúde. Escola da estrutura administrativa das universidades públicas estaduais paulistas. Marina Elu relatou o contrário. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado... Queria saber se é possível pedir vistas a esse processo. Claro. Vista concedida. Item 9. Projeto de lei 129-2019. Deputado Carlos Janazzi e deputada Mônica da bancada ativista. Dispõe sobre a reserva de vagas para travestis, mulheres transexuais e homens transexuais nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais do Estado. Deputado Janaina Pascoal relatou o contrário. Com voto em separado, deputada Marina Elu com favorável. Em discussão. Pela ordem, presidente. É votação nominal, não é? É votação nominal. Tem que ser. Em discussão. Nós vamos votar, só para esclarecer, então estamos votando o parecer... O parecer. ...da deputada Janaina. Os dois parecer. Os dois parecer. Pode escolher um ou outro. O relator ou... Falado, hein, senhor presidente. Deputada Marina. Eu queria só ter a oportunidade, então, de esclarecer por que eu fiz um voto em separado, porque a gente trouxe um olhar bastante constitucional e legal sobre a questão. Ainda que sim seja a competência da União a designação sobre regras trabalhistas, como a gente fala de uma parte específica de algumas empresas que têm relação com o Estado, isso se torna, sim, competência legislativa no Estado, se equiparando a uma lei parlamentar já aprovada nessa Casa, que é a Lei nº 9.085, de 1995, que criou a obrigação de pessoas jurídicas beneficiárias dos incentivos fiscais a reservarem uma parcela às suas vagas a um certo grupo de pessoas, no caso, pessoas com maiores de 40 anos. Então, já tem uma jurisprudência que garante que, sim, isso pode ser feito. Então, é um voto bastante que não entra no mérito, mas na legalidade. Por isso que eu fiz um voto em separado. Em votação, deputado Roque. Fico com o parecer da deputada Janaína, porque eu sou conta-cota de qualquer tipo. Ok. Cada um deve ser competente para adquirir lá o seu lugar, independente do seu sexo, da sua cor, de qualquer coisa. Eu acompanho o parecer da deputada Janaína. Contrário. Deputada Damares. Com o parecer da deputada Janaína Pascoal. Deputada, deputado Gilmarci Santos. Com o parecer da deputada Janaína Pascoal. Deputado Emílio. Com o parecer da deputada Marina Elou. Deputado Reni. Com o parecer da deputada Janaína Pascoal. Deputada Marina. Com o parecer. Deputado Adalberto. Com o parecer da deputada Janaína Pascoal. Deputada Janaína. Comigo mesma, presidente. Eu voto com a deputada Marina Elou. O que é o parecer da deputada Janaína? Três. Seis a três. Seis votos. Conseguiu, Rodrigo? A três. Tinha me equivocado. Fica aprovado o voto da deputada Janaína como contrário. O item 12. Projeto de lei do deputado Carlos Janazzi, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação. Deputado Roque Barbieri relatou cota propondo juntado ao PL 178-2019 e ao PL 108-2012. Em discussão. Pela ordem. Deputado Emílio, com a palavra. Entendeu o que significa a juntada? Qual é o parecer? Contra, a favor, deputado. Roque, V. Exª tem condição de explicar? Quando é assim, ele sai de pauta para fazer realmente essa juntada e para ele retornar novamente aqui. Então nós não estamos votando agora nem contra nem a favor do projeto. Não. Só estamos votando a juntada. Só a juntada. Tudo parecido? É que o projeto 108 está na ordem do dia. Já foi aprovado pelas comissões. A gente junta, isso vai ser junto, vai estar junto lá na frente. Em discussão. Em votação, os senhores deputados tiverem de acordo com o que se encontra aprovado. Item 14. Eu solicito à deputada, vice-presidente, deputada Marina, que faça não só esse projeto que é de minha autoria, mas o 15, o 21, 40, 44 e 45. Uma votação em bloco. Eu vou fazer esse e o próximo, como eu sou a relatora, eu passo a palavra para o... Não, mas aí nós vamos fazer em bloco? Ah, em bloco. Vamos fazer uma votação em bloco, para aí a senhora depois vota 14. Eu voto 14. Não é melhor? Não. Não. Acho que não. Bom. Então, senhora... Então, a senhora, a senhora... Eu vendo, havendo concorrência... Passa para o deputado Roque Barbieri depois, o 15. Passa o 15. O 15. Eu quis. Confusão. Eu começo no 14. Projeto 14. Projeto de lei. Item 14 da pauta, projeto de lei 210 de 2019, do deputado Mauro Bragato. Autoriza o Poder Executivo ao criar o Programa de Promoção Turística da Costa Oeste Paulista. O relatório do deputado Gilmar C. Santos favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos em votação, todos aqueles que sejam favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Pelo amor, seu presidente. Pelo amor. E, senhor presidente, eu também quero deixar registrado o meu voto contrário. Ok. Item 15 da pauta, projeto de lei 285 de 2019, do deputado Mauro Bragato, que dona Elmina Miguel Alves Feitosa, dispositivo em desnível Estrela do Norte, localizado no quilômetro 506 da rodovia Assis-Chateaubriand, São Paulo, 425, no trecho entre Presidente Prudente e a divisa do Estado do Paraná, com o meu relatório favorável ao projeto, na forma de substitutivo. Em discussão. Não posso, né? Ok. Pode tocar? Pode tocar? Vai, Marina. É vice-presidente, vai, Marina. Vai um pouco. Não pode. Deputada, pode... Sugiro passar para um outro deputado. Roque, eu te passo a palavra, então, para colocar em votação o item 15 da pauta, dado que eu sou a relatora e o presidente é o proponente. Item 15. Projeto de lei 285 de 2019, da autoria do deputado Mauro Bragato. Denomina Miguel Alves Feitosa, o dispositivo em desnível Estrela do Norte, localizado no quilômetro 506 da rodovia Assis-Chateaubriand, São Paulo, 425. No trecho entre presidente e presidente, adivinha o Estado do Paraná. Relatora da deputada Marina Elô, favorável ao projeto na forma do substitutivo. Está em discussão. Ninguém quer discutir, está em votação. Se todos permaneceram, ele não está aprovado, sem ninguém saber qual é o substitutivo, mas está aprovado. Ele apenas corrige a localização do trivo. Presidente, volta a palavra para o senhor. Não, agora tem outra. Em bloco. Bom, você sabe qual é a gente. Tá bom. Então, havendo a anuência de todos os presentes na comissão, a gente vai fazer votação em bloco de todos os projetos com o tema de denominação, que é o 21, o 40, o 44 e o 45. Em discussão. Todos aqueles que sejam favoráveis à denominação dos projetos descritos no item 21, 44 e 45, permaneçam como estão, aprovado. E agora retorno a palavra para o senhor. Obrigado, doutora vice-presidente. Vamos ao item 16. Projeto de lei 297-2019, do deputado delegado Olim, determinada inserção nas placas de atendimento prioritário dos símbolos ou da descrição das deficiências físicas, auditiva, visual, mental, múltipla, síndrome de Down, transtorno do aspecto autista, com mobilidade reduzida nos estabelecimentos públicos e privados do Estado. O deputado da Marta Costa relatou favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que ferem de acordo com o mesmo que se encontra aprovado. Item 17. Projeto de lei 3.1.3.2019, do deputado... Melhor, senhor presidente. Me parece que foi pedido vista por alguém desse item 17. Pela ordem, foi eu que pedi vista. Ah, então está bom. Nós estamos no 19, então. Obrigado. Projeto de lei 3.3.1.2019, da deputada professora Bebel. Asegura o direito à liberdade de expressão e de aprender. Olha, senhor presidente, ainda posso pedir vista? Pode. Eu gostaria de pedir vista do item 19. Ok. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas conjuntas do item 17. Ok. Vista concedida. Item 20. Projeto de lei 3.4.5.2019, do deputado delegado Bruno Lima. Inclui conteúdos de direito dos animais e proteção animal no programa curricular das escolas públicas estaduais. Deputada Marina Elu, relator favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados vieram de acordo, permanece como se encontra, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria manifestar meu voto contrário. Deputado Reni, voto contrário. Vamos ao item 23. Projeto de lei 3.7.0.2019, do deputado Douglas Garcia, Instituto de Estadual da Restauração das Liberdades Democráticas. Deputada Marina Elu, relator contrário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado... Eu gostaria de pedir votação nominal a esse projeto. Ok. Excelência, posso só pedir que a deputada fale um pouquinho sobre o voto dela? É possível? Ok. Deputada Marina, pode ir. Claro. Eu vou ler o resumo e, se quiser, eu posso ler o parecer também. Mas a ideia é que a Lei Federal 12.528, de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade, indicou que o período entre 1964 e 1985, o Estado brasileiro cometeu graves violações ao direito humano, que se qualificam como crimes contra a humanidade. Ou seja, a Comissão Nacional da Verdade foi instituída por lei, e seu relatório representa a versão oficial do Estado sobre os acontecimentos, o que torna o tema do dia colocado pelo deputado Douglas Garcia inconstitucional, na minha visão. Mas só uma ponderação, senhora? Posso só fazer uma ponderação? Claro. Porque, assim, eu estou vendo aqui que ele pede para instituir o Dia Estadual da Restauração das Liberdades Democráticas. É que ele faz isso no dia, exatamente no dia que começa o regime militar. Então, ele institui o dia que começa o regime militar como um dia estadual de Restauração das Liberdades Democráticas, o que, na minha visão, contradiz a lei da Comissão Nacional da Verdade. Ok. Em discussão, em votação. O deputado pediu votação nominal. Como vota a deputada Janaína? Olha, eu vou acompanhar a deputada Marina, depois eu explico para o deputado Douglas, pelo seguinte, eu tenho defendido, inclusive, na grande imprensa, que nós tivemos uma lei de anistia. E toda vez que esse tema é retirado das gavetas, seja para fazer uma leitura para o caminho A, para o caminho B, nós iniciamos ou reiniciamos um conflito. Então, eu vou acompanhar a deputada, e depois eu explico para o deputado Douglas as minhas razões. Eu acho que a gente tem que, pelo amor de Deus, deixar o passado no passado e começar a arrumar, sabe, para o futuro. Então, é nesse sentido, eu acompanho a deputada. Deputado Adalberto. Sou favorável. Favorável ao projeto. Projeto. Deputada Marina. Sigo meu parecer. Deputado Rene. Eu voto com a relatora, a deputada Marina Elô, ou seja, contrário ao projeto. Deputado Emílio. Voto com a relatora e contrário ao projeto. Deputado Auríquio. Voto com a relatora, Marina. Deputado Gil Maci. Senhor presidente, eu voto com o projeto contrário ao relatório. Deputada Damares. Eu voto contrário ao parecer da deputada Marina Elô. Deputado Roque. Voto a favor do parecer da deputada Marina Elô. Eu voto com a deputada Marina. Então, quantos votos? Um monte ou dois. Sete votos a três. Prevalece o relatório da deputada Marina. Item 28. Pela ordem, senhor presidente. O item 24, eu pedi vistas. Eu só queria confirmar se alguém mais pediu vistas, porque se for o caso eu retiro as minhas. Deputado Aldo Aberto. Então eu retiro a minha vista. Ok. Item 28. Projeto de lei 408-2019 do deputado Ricardo Madalena. Declaro o município de Santa Cruz de Rio Pardo, capital do Arroz do Estado. O deputado Marina Elô relatou favorável. Em discussão. Em votação. Senhoras e deputados, que vai de acordo com o meu ministro com 50, aprovado. Item 29. Projeto de lei... Item 29 foi pedido vista. Vamos no item 30. Projeto de lei 432-2019 do deputado Roberto Engler. Institui o mês Abril Azul. Dedicado a ações e conscientização sobre o autismo. O deputado Marina Elô relatou favorável. Em discussão. Em votação. Senhoras e deputados, que vai de acordo com o meu ministro com 50, aprovado. Item 31. Projeto de lei 462-2019 do deputado Douglas Garcia. Torna obrigatória a fixação de cartazes informativos sobre a alienação parental nas dependências das escolas estaduais, dos prédios do Poder Judiciário, das delegacias de polícia e do Estado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista a esse projeto. Ok. Vista concedida. Projeto de lei 475-2019. Agora nós vamos para o item 34. Desculpem aí. Projeto de lei 488-2019. Deputado delegado Olim dispensa as pessoas com deficiência e recebam isenção na modalidade da realização de exame para renovação e habilitação para conduzir veículo automotor na categoria em que já são habilitadas. Carlos César, deputado, relatou favorável ao projeto e a emenda número 1. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que vieram de acordo com o seu encontro, aprovado. Item 36. Projeto de lei 575-2019 do deputado Tenente Coimbra. Autoriza o tráfico de ônibus fretado na pista descendente da rodovia dos imigrantes. Na SP 160, segunda a sexta-feira, no período das 18h às 21h, exceto nos feriados nacionais e estaduais. O deputado Daniel Soares relatou favorável ao projeto com emenda. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que vieram de acordo com o seu encontro, aprovado. Pela ordem. Só para registrar o voto em contrário, por ser projeto autorizativo. Deputado Roque, vota contrário. Pela ordem, eu voto contrário. Deputado Reni, contrário. Mais algum, senhor deputado? Roque, pela ordem, senhor presidente. Eu só queria confirmar o meu entendimento, se é de vossa excelência também, que esse não é um projeto autorizativo, no sentido dos projetos autorizativos. É um projeto que realmente muda uma regra. Mas é uma função do executivo também. Está escrito aqui, autoriza. Para mim, desculpe, é autorizativo. Ok. Item? Item 37. Projeto de lei 502, 2019, do deputado agente federal Danilo Balas. Altera o capto e os paráfros 1, 2 e 3 do artigo 21 da lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008. Estabelece o tratamento tributário do IPVA. Deputado Janaína, relator favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que vieram de acordo com o início com o se encontro, aprovado. Item 38. Projeto de lei 506, 2019, do deputado Carla Morano. Institui a semana estadual da conscientização do uso da internet para crianças. Deputado Roque Barbieri, relator favorável ao projeto, com emenda. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que vieram de acordo com o início com o se encontro, aprovado. Item 39. Foi pedido vista. 41. Projeto de lei 521, 2019, do deputado Carla Morano. Institui a campanha Quem Ama Vacina. Deputada Janaína, relator favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que vieram de acordo com o início com o se encontro, aprovado. Item 43. Projeto de lei. Olha, presidente. Deputado, com a palavra. Que vistas desse projeto? 43. Concedida. Vamos agora para a deliberação, não é? Não, acabou todos. Item... Não, 42, não é, presidente? Não, já foi pedido vista. Já tinha pedido vista? Já tinha pedido. 45. Então, eu retiro. Hã? Eu pedi do 42, do deputado Danilo Balas. 42. Senhor presidente, pela ordem. Nós vamos votar, então, o 43. Isso. Senhor presidente, pela ordem. Queria pedir vista conjunta do 42. Ok. Conjunta do 42. Item 43. Projeto de lei 523, 2019, do deputado Ralfa Zimbaldi. Dispõe, sob incentivo de doação para as santas casas ou hospitais filantrópicos, dos cupons ou notas fiscais referentes aos créditos do programa Nota Fiscal Paulista, em estabelecimentos farmacêuticos e congêneres. Deputado Tiago Auri, que relatou favorável. Em discussão, em votação, os senhores deputados que vieram de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Último item, 48. Para a ciência, memorando 27, 2009, da ouvidoria do Parlamento, encaminhando manifestação de apoio ao senhor Elcio Leme, ao projeto de lei complementar 24, 2019. Senhores deputados, nada mais a ver em tratar, está encerrada a reunião.